Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, nessa quinta-feira eu quero falar com vocês sobre o futebol feminino, porque aconteceu uma coisa extremamente lamentável envolvendo o futebol feminino do Internacional. O Inter está perdendo Fabi Simões, a maior jogadora do Internacional desde a reabertura do departamento feminino, a maior artilheira do Internacional desde que o futebol feminino reabriu, a nossa mulher Grenal. E eu entendo que os clubes percam jogadores, tanto no masculino como jogadoras no feminino, em janelas, mas nesse caso é por um motivo extremamente absurdo, é por um descaso enorme com o maior nome do futebol feminino dos últimos anos, com o maior nome do futebol feminino desde que o departamento reabriu, com um dos maiores nomes do futebol feminino da história do Internacional e do Rio Grande do Sul. E o Inter está perdendo esta atleta por puro descaso, por puro, eu diria, desrespeito. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. O motivo da saída de Fabi Simões do Internacional. Ela revelou este motivo, assim como revelou nesta quinta-feira que não seguirá no clube, ela revelou o motivo. E é extremamente lamentável e revoltante para todo colorado que gosta de acompanhar e torce para as gurias coloradas. Mas antes, deixa eu te fazer um convite. Se é a tua primeira vez aqui no canal, gosta sempre muito bem informado sobre o Inter, sobre futebol no geral, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações e sininho. Barbadinha, cinco segundinhos e tu ajuda bastante para o crescimento do canal e não perde nem o conteúdo por aqui. Te inscreve aí que ajuda bastante e tu te mantém sempre muito bem informado ou informada. Bom, agora sim então vamos falar sobre a saída de Fabi Simões. Tudo começou nesta quinta-feira e não foi por parte do Internacional. Tudo começou através de uma resposta de Fabi Simões para uma de suas seguidoras, que questionou sobre a sua permanência no Internacional. E a Fabi respondeu no Twitter dizendo o seguinte, que ela gostaria muito de ficar no Internacional, que ela fez todo o possível para se manter no clube, mas que infelizmente não deu certo e ela vai seguir um novo rumo em sua carreira. Essa informação pegou os torcedores colorados que acompanham, que torcem pelo futebol feminino de surpresa e trouxe uma certa tristeza para os colorados. Pois bem, a Nani Quemelo, muito competente jornalista da Rádio Inferno, ela que acompanha muito de perto o futebol feminino, conversou com a Fabi Simões para tentar entender o que ela fez para se manter no Inter, mas que acabou não sendo aceito pelo Internacional para essa renovação de contrato. E a Fabi fez uma revelação muito forte, emblemática e eu diria que constrangedora para a diretoria do Internacional. Fabi Simões revelou para a Nani Quemelo que ela está saindo do Inter, pois o Inter a procurou, a direção, o departamento responsável a procurou para renovar o contrato com uma condição, que ela reduzisse o seu salário em 30%. E a Fabi Simões deixou claro que ela não queria um aumento salarial para renovar, ela queria seguir no Inter, mas mantendo o mesmo salário. Afinal, ela é, repito, o principal nome desde que o departamento feminino do Inter reabriu. Mas não, o Inter só aceitaria renovar com ela se reduzisse em 30% o salário da Fabi Simões. Isso é absurdo, isso é desrespeitoso, desrespeitoso com o atleta por tudo que ela fez no Inter, desrespeitoso com o futebol feminino, que o Inter vai perder o seu principal nome dos últimos anos por descaso, por desrespeito. E antes que tu me diga, não, mas a verba do futebol feminino é muito menor do que a do masculino, com certeza. Mas a Fabi Simões ganha muito menos do que todos os jogadores do futebol masculino do Internacional. E não é uma ou duas vezes que a gente vê o Inter renovando com os pé de rato no masculino, com os jogadores ruins. E o Inter renova, jogadores que não dão resultado, renova até com reajuste salarial. E jogadores que ganham muito mais do que a Fabi Simões. que é a maior artilheira do Inter desde que o futebol feminino reabriu. É um desrespeito, é um descaso, é absurdo que o Internacional esteja perdendo a sua maior jogadora dos últimos anos por querer reduzir o salário dela quase pela metade, em 30%. Fabi Simões deixou claro que ela queria seguir no Inter e que ela chorou muito com essa saída dela do Internacional. Mas que ela fez o que dava, que ela só queria manter o seu mesmo salário. É uma atleta disputada por outros clubes. É uma atleta que com certeza logo daqui a pouquinho vai estar jogando muita bola no Corinthians. Então é muito bonito o discurso, torcedor colorado. Quando o Inter chega numa final de Brasileirão Feminino, como chegou, o Internacional fazer discurso de que valoriza o futebol feminino, de que investe. Essa, inclusive, foi uma das principais bandeiras levantadas por Alessandro Barcelos antes de se eleger, que iria cuidar do futebol feminino e investiu. Mas agora parece que está perdendo a mão. Fabi Simões pelo Internacional, nossa mulher Grenal, apesar de ser lateral. 11 grenais com a camisa do Inter, 9 gols. 11 grenais, 9 gols. 86 jogos com o Internacional, 47 gols. A maior artilheira desde que reabriu o departamento feminino do Internacional, tricampeã gaúcha. E agora o Inter perde essa atleta identificada, que estava feliz no clube, vencedora, artilheira por puro desrespeito. Isso que está sendo feito com o Fabi Simões é um desrespeito, é um descaso. E seguindo essa linha vexatória, essa linha vergonhosa que adotaram com o Fabi Simões, tenho certeza que o Inter vai perder boa parte de sua base, que foi vice-campeã brasileira. E aí depois não adianta chorar sobre o leite derramado. Depois não adianta vir com hipocrisia nas redes sociais de valorização do futebol feminino. É desrespeitoso o que foi feito com o Fabi Simões. O Inter perde e perde muito. Atleta não vai perder, logo estará vestindo outra grande camisa, porque tem qualidade, tem história no futebol feminino. Só quem perde é o Inter. Enquanto isso, renova com um bando de pé de rato, com um bando de jogador ruim nos últimos anos, contrata jogadores ruins, como aconteceu nos últimos anos, pagando uma fortuna por mês no futebol masculino. Ou seja, o futebol masculino parece que tem todo o espaço para errar e se errar, acontecer o erro de planejamento. O feminino perde uma jogadora histórica por querer reduzir o salário dela quase pela metade. Absurdo, desrespeitoso, mas eu espero de verdade que a torcida fique em cima disso, porque isso não pode virar um modus operandi no internacional. Se não, talvez estaremos melhorando os nossos resultados no masculino como estamos, mas vamos acabar perdendo qualquer relevância no futebol feminino. As gurias também vestem a camisa do Internacional. E as gurias, nos últimos anos, honram muito mais a camisa do Internacional do que o futebol masculino. Enquanto o Inter não ganha um título gaúcho, há sete anos vai fazer agora em 2023, as gurias foram tricampeãs gaúchas. Enquanto o Inter passou mais de dois anos sem saber o que era vencer um grenal, as gurias estavam vencendo praticamente todos os grenais. Respeitem as gurias, não façam discursos hipócritas nas redes sociais. E eu te convido para comentar aqui embaixo, me diz o que tu acha dessa situação envolvendo o Fabi Simões e o Internacional. Me diz o que tu acha que o Inter perde com a saída de Fabi Simões. Comenta aqui, eu quero a opinião de cada um de vocês. E novamente convido, se tu não é inscrito ou inscrita no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.